Voltamos a falar do caso Marinésio, sai nova condenação do cozinheiro, quem tem os detalhes é... Ariane Bittencourt, Ariane, boa noite a você, bem-vinda ao nosso Cidade. Oi Henrique, muito boa noite pra você também e pra todo mundo que tá nos acompanhando aqui no Cidade Alerta DF. Bom, demorou muito, né? Foi um julgamento realmente bastante longo, começou ontem às 9 horas da manhã. Ontem mesmo aqui no Cidade eu tinha dito que a previsão era que ele fosse terminar às 7h30 da noite, mas só acabou hoje de madrugada. Então, de fato, os trabalhos se prolongaram, mas ficou decidido pelo Tribunal do Júri de Planaltina que o Marinésio dos Santos Olinto deveria ser condenado a 33 anos de prisão pela morte da diarista Genir Pereira, né? Ele acabou, né? Tendo a justiça, na verdade, né? Acatou aí todas as qualificadoras, inclusive, propostas pelo Ministério Público. Então, ele foi condenado por estupro, ocultação de cadáver e também por homicídio quintuplamente qualificado. Por motivo torpe, feminicídio, asfixia, dissimulação e também objetivo de ocultar outro crime. Ele falou, viu, inclusive, ontem, Henrique, por mais de uma hora e meia durante esse julgamento, quatro testemunhas de defesa e quatro de acusação foram ouvidas, houve um debate, réplica, tréplica, e no final a decisão ficou pelos 33 anos de prisão. Ari, me ajude aqui nessa conta matemática, por favor, sobre o Marinésio, o serial killer, não é? Então, ele já tem 35 anos por ter matado Letícia Curato. E agora, ele tem mais 33 anos por matar a diarista Genir. É isso? É isso mesmo. E mais 10 anos pelo estupro que ele cometeu, perdão, contra uma jovem de 17 anos. Se a gente for somar as penas dessas três condenações, ele está aí condenado a 78 anos de prisão, lembrando que ele ainda vai ser julgado por outros crimes que recaem sobre ele, né, Henrique? E o que diz a defesa do Marinésio? A defesa disse que vai recorrer, viu? Eles falaram que lá no momento do julgamento não foram acatadas algumas provas que estavam nos autos. Talvez provas que pudessem, de alguma forma, pelo menos segundo a defesa, reduzir essa pena do Marinésio e disseram que estão dispostos a recorrer da decisão e confiantes de que vão conseguir algum resultado positivo para o Marinésio. A gente vai continuar acompanhando e só completando, Henrique, minha resposta anterior com relação aos outros crimes pelos quais ele ainda vai ser julgado. Ele tem uma acusação de tentativa de homicídio, outra de estupro e mais uma de cárcere privado, não existe ainda data prefixada para os julgamentos, né, referentes a esses três casos, mas ele também pode ter mais anos de prisão aí nas costas, em breve, tão logo esses julgamentos aconteçam. Com relação ao recurso da defesa dele, a gente vai continuar acompanhando, lembrando que ele confessou desde o começo todo esse crime, essas atrocidades que ele cometeu contra a Geni. Você tem a idade do Marinésio aí ou a idade dele hoje? Henrique, salvo engano, ele tem 47 anos, então assim, ele tem um longo caminho pela frente, a gente sabe que existem aí todas aquelas possibilidades de redução de pena, né, a depender do bom comportamento, de trabalhos que ele pode fazer enquanto estiver na cadeia, mas levando em consideração esses 78 anos e mais os três julgamentos que ainda vêm pela frente, acho difícil que ele consiga sair da cadeia e ir num futuro próximo. Chega a confirmação aqui, Ari, que ele tem hoje 44 anos. Vai sim passar, eu acho que o resto da vida, preso na papuda. É bom lembrar que ele está preso na papuda. Ao vivasso aqui no Cidade, Ariane Bittencourt.